Eu tenho a imensa alegria de convidar para cantar essa canção comigo uma das minhas grandes amigas, irmãs, Janaína Pavani. Um dos grandes presentes que a Oficina Viva ganhou e que eu também ganhei foi ser adotada por essa casa maravilhosa e essa família maravilhosa que é a família Beneditina. Eu prometi ao Senhor Dom João que pelo menos uma frase eu faria. E promessa para um Beneditino é encrenca se não cumprir. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulceto, Ex-Pes Nostra, Salve. A mulher mais linda que esse planeta já viu, que a história já teve e que alguma mulher pode ter como exemplo. Ela, Maria. A doce, a sempre. Beijo, Maria. Tua casa é tão pequena De mobília tão singela Quanto amor há neste céu Que nasceu em santa espera Tua casa tem janelas Onde posso ver o sol Mas que linda porta tens Dos humildes o farol Tua casa é tão pequena Tua casa é tão pequena Tua casa é tão pequena De mobília tão singela Quanto amor há neste céu Que nasceu em santa espera Tua casa tem janelas Onde posso ver o sol Onde posso ver o sol Mas que linda porta tens Dos humildes o farol Imagina o paraíso Se eu chegar Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresas vão chorar Mãe à espera de seus filhos E um doce abraço E um doce abraço ao chegar Imagina o paraíso Sem chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa pode entrar É sua casa pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresas vão chorar Mãe à espera de seus filhos E um doce abraço E um doce abraço ao chegar Porta do céu Mãe da ternura Mostra-nos Mostra-nos Jesus Teu filho na doçura Porta do céu Mãe da ternura Mostra-nos Jesus Teu filho na doçura Porta do céu Mostra-nos Jesus Mãe da ternura Mostra-nos Jesus Teu filho na doçura Porta Mostra-nos Jesus Mostra-nos Jesus Teu filho Teu filho A CIDADE NO BRASIL